Em Invencível, apenas poucos indivíduos se equiparam à raça Viltrumita. Porém, você sabia que um deles possui até mesmo um tipo de Zenkai semelhante ao de Dragon Ball? Ficou curioso, então fica no vídeo que eu te conto tudo. Salve salve Illuminati na área, aqui no canal falamos muito sobre os personagens da franquia de Invencível. Eu mesmo já perdi a conta de quantos vídeos eu fiz sobre essa grande franquia, mas acredito que nenhum desses vídeos seja relacionado ao personagem de hoje, Alien T. Alien, ou apenas Alien. Alien é um Alien extremamente poderoso, que inicia a franquia sendo um pouco fraco, mas que recebe um aumento insano em seus atributos ao decorrer da história, se tornando extremamente poderoso. Poderoso também é se você deixar esse like aí embaixo para fortalecer o canal. E se não for inscrito, se inscreva. Temos também um servidor do Discord, onde eu posto de vez em quando as coisas dos vídeos, além de ter um bom bate-papo. Recado dado, bora pro vídeo. Quem é Alien? Alien, ou Alien, faz parte de uma raça de alienígenas caolhos chamado de Unopans, que foram levados a quase em extinção pelos Viltrumitas, como boa parte das raças do universo. E pelo medo de serem dizimados, eles criaram Alien, que é geneticamente feito para ser o lutador perfeito, para proteger a raça Unopan, enquanto elas tentavam se recuperar da quase em extinção. E nessa época, Alien se tornou o testador campeão da coalizão de planetas, indo de planeta em planeta, lutando com seus heróis para ver se eles eram fortes o suficiente para proteger o seu planeta dos Viltrumitas. Alien, eventualmente, se tornou o líder da coalizão dos planetas, e se tornou amigo íntimo de nomes como Omni-Man e Invencível. Quais são os poderes de Alien? Alien possui alguns poderes mais padrões, que vemos comumente nas histórias de quadrinhos, como Super Força, Super Velocidade, Super Resistência, Regeneração, Telepatia e Viagem Espacial. Mas nenhum deles é tão mais importante do que a sua adaptação reativa, que consiste em quanto mais ele se ferir e perto da morte ficar, mais forte ele volta. Igualzinho ao Zenkai de Dragon Ball, até mesmo sendo apelidado dessa forma pelos fãs. Mas vamos ver agora o quão longe vão seus poderes. Um recado. Em alguns poderes, eu vou citar como antes e depois da sua adaptação. Quão forte é? Bom, Alien é um moço desde antes de se tornar mais poderoso. Antes do seu aprimoramento, Alien tinha força sobre-humana. Sua incrível força física era o suficiente para ele levantar, pelo menos, 100 toneladas. No início da obra, ele já tinha força o bastante para acertar um suco invencível, que o fazia sair do espaço para a Terra, e provavelmente sendo mais forte que invencível nesse período. Em outro momento, ele conseguiu impedir que uma nave espacial caísse em uma estrela. Já após a sua primeira adaptação, ele era superior à maioria dos Viltrumitas adultos e híbridos. Um exemplo é o fato dele conseguir matar facilmente Viltrumitas híbridos, que mesmo sendo jovens, tinham força o bastante para destruir um quarteirão inteiro. Ele também conseguiu ferir a Nissa com seus socos, e a Nissa é uma das Viltrumitas mais fortes conhecidas. Alien também conseguiu vencer até mesmo o Minimé com alguns poucos socos, isso mesmo se segurando para não matar o seu amigo sem querer. Outra prova de tão forte que Alien é, é o fato dele conseguir até mesmo atravessar Viltrumitas adultos com seus socos, que tem no mínimo a resistência de maílha grande para um continente. O quão resistente é? Alien, além de forte, é extremamente resistente. Isso é juntado com seu alto fator de cura. Ele, por exemplo, conseguia aguentar os golpes de Invencível no início do quadrinho, e até mesmo ser arremessado para a lua, e ainda tinha forças para lutar sem problema. Ele também tinha sido resistente o bastante para aguentar o calor da reentrada em uma atmosfera, sendo uma temperatura equivalente a 8 mil graus Celsius. Ele também conseguiu sobreviver ao espancamento de 3 Viltrumitas, mesmo que demorasse meses para se recuperar. Mas claro, tudo isso antes de se adaptar. Após seu entre aspas Zenkai, ele conseguia aguentar os socos de Imortal, que tinha força o bastante para tirar sangue de Omni-Man. Ele também conseguia facilmente aguentar os socos de Anissa, que tinha força para subjugar Invencível facilmente nesse período, além de sacudir ilhas inteiras. Ele também sobreviveu a várias tentativas de ser executado, quando estava numa cadeia para Viltrumitas. Porém, nenhum método de execução funcionava nele, ao ponto de desistirem de o executar. Entretanto, após ele ser acertado novamente por uma bomba e ficar ferido, ele se recuperou em alguns dias, graças à sua regeneração, ficando novamente mais resistente. O feito mais impressionante dele nesses segundos Zenkai, podemos dizer assim, foi o fato dele conseguir entrar em uma estrela para salvar Invencível. O quão rápido é? Alien é extremamente rápido. É dito que ele consegue atingir a velocidade da luz, tanto dentro quanto fora de planetas. Porém, ele não atinge ela para não danificar o planeta. Além disso, os seus reflexos e reação são equivalentes à velocidade que ele atinge. Ou seja, se ele se move na velocidade da luz, seus reflexos e reação vão ser também na velocidade da luz. Ele também conseguiu desviar de uma nave em alta velocidade, como também consegue desviar de um ataque rápido de um Viltrumita adulto. Além disso, é dito que Alien viaja por toda a galáxia, em busca de guerreiros para se juntarem à união dos planetas. Isso apenas voando, o que no mínimo deixaria ele comparável a um Viltrumita, que consegue voar massivamente à velocidade da luz, e até esse ponto, após tantas adaptações, é difícil não acreditar que ele tenha essa velocidade, por acompanhar e superar até mesmo Viltrumitas adultos, e se equiparar aos mais fortes da franquia. Outras habilidades Alien possui outras habilidades que eu não me aprofundei tanto no vídeo, já que eram bastante comuns. Entre elas, é a sua capacidade de voo, que permite ele voar por longas distâncias, em alta velocidade por planetas, e até mesmo pela galáxia. A sua telepatia é um dos fatores mais chamativos, já que ele pode se comunicar com qualquer pessoa consciente, e é afirmado até mesmo que ele possui uma telepatia relativamente poderosa em seu universo. Além de também possuir a viagem interestelar, ou viagem espacial, como queira chamar, que é a capacidade de viajar pelo vácuo do espaço, sem sofrer nenhum efeito negativo pela falta de atmosfera, e claro, seu principal fator, a sua adaptação. Até então, esse era um poder desconhecido por ele. Após ele ser esbancado pelos Viltrumitas, e se recuperar em alguns meses, ele se tornou mais forte, rápido e resistente. Isso é pelo fato de seu corpo se adaptar ao dano anterior, na tentativa de deixar ele superior, e não sofrer novamente o mesmo nível de dano. Ele é o único da sua espécie que aparenta ter essa capacidade, afinal, ele é um super soldado criado geneticamente. Após ser ferido por uma bomba que danificou seus membros parcialmente, e sua pele, ele se adaptou novamente, após um processo de regeneração, aonde ele recebeu mais força, velocidade e resistência. Sua regeneração também aparentou estar mais rápida. Ele nesse processo recebeu uma pele mais densa, que provavelmente é feita para que ele sobrevivesse a queimaduras maiores, o que mostra-se provavelmente isso, pelo fato dele conseguir entrar em uma estrela mais para frente para salvar Invencível. Mas lembrando, essa parte dele se adaptar ao calor, é mais uma suposição minha. Salve salve, espero que tenha gostado do vídeo, se curtiu, deixa aí embaixo para eu ver que vocês gostaram do conteúdo. Essas semanas teve bastante conteúdo de Invencível, e esse vídeo eu já tinha planos de fazer desde o ano passado, mas só me deu vontade de fazer agora. Enfim, espero que tenha gostado. Se não for inscrito, se inscreva para voltar em seu canal. Recado dado, até a próxima!